Produtos naturais no centro de Londrina. Acompanhe comigo com imagens de câmeras de segurança. Vejam só o momento em que ele invade essa loja, já vai direto no caixa. E não é tarde assim não, viu? Não é de madrugada. Repare no cantinho da tela. 22h48, o comparsa do lado de fora ajudando. Eles conseguem estourar a porta de ferro, um entra, o outro fica dando apoio. E acontece o furto. Agora os detalhes, você acompanha comigo na reportagem. As imagens da câmera de segurança flagraram a ação criminosa na loja de produtos naturais. O ladrão aparece correndo pelo extenso corredor em direção ao caixa. Ele pula o balcão e começa a fazer a limpa. Depois de poucos minutos, foge depressa, levando dinheiro e um celular. A loja invadida pelo criminoso fica aqui na Avenida São Paulo, bem ao lado do calçadão de Londrina. E para ter acesso ao estabelecimento, o ladrão teve que fazer muita força. Ele arrombou literalmente essa porta de metal, que inclusive é eletrônica. O resultado do esforço, olha só, ficou estampado na porta, que está toda torta. A movimentação do lado de fora também foi flagrada por câmeras de segurança. Repare que o ladrão conta com a ajuda de um comparsa, que faz força para arrebentar a porta e abrir espaço para que o colega passe por debaixo dela. O Natan é funcionário da loja e levou um susto quando chegou de manhã para trabalhar. Realmente foi uma situação muito complicada, inusitada, digamos.